O sentimento de abandono é algo muito doloroso. Ainda que algumas pessoas não se importem de ficar sozinhas, ninguém gosta de ser abandonado, pois o abandono tem a ver com rejeição, desprezo e o fim de um relacionamento. A Bíblia é clara ao dizer que Deus jamais nos abandonará. Veja o que o rei Davi escreveu com toda confiança, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Mas será que Deus permanece conosco mesmo quando nós pecamos? A Bíblia ensina que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, quando você peca, não é Deus que se afasta de você, mas é você que se afasta dEle. Assim como aquele jovem da parábola do filho pródigo que pegou suas coisas e seguiu seu próprio caminho, querendo distância da casa do pai. No entanto, o Senhor nunca fecha a porta de casa. Ele mantém o caminho aberto, esperando que o filho se arrependa. Por isso, se você reconhecer que pecou e humildemente se voltar para Deus, pedindo perdão, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao lermos a palavra de Deus, vemos que apenas um homem foi abandonado pelo Senhor. Esse homem foi Jesus, e Ele foi abandonado quando estava na cruz, pagando o preço do pecado que nós cometemos. Poucos minutos antes de Jesus morrer, Ele clamou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento terrível, o Filho de Deus que não tinha pecado nenhum, foi abandonado pelo Pai porque estava carregando todos os pecados do mundo, inclusive os meus e os seus. E Deus não pode conviver com o pecado, pois Ele é santo. Jesus sofreu todo tipo de dor física e suportou a pressão emocional e espiritual ao ficar afastado de Deus no seu momento de maior aflição. Ele fez isso para que hoje tivéssemos livre acesso à presença de Deus e, através do perdão e da fé, pudéssemos receber o abraço amoroso do Pai, nos dizendo, seja bem-vindo de volta, meu filho. Eu sou o pastor Antonio Junior, e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.